Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Unibanco disponibiliza para seus clientes conta PJ nova modalidade de capital de giro para o seu negócio aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda gente, a assessoria do Itaú Unibanco mandou uma nota referente a modalidade de capital de giro de forma 100% digital pelo aplicativo ou pelo site nós vamos dar uma olhadinha então na nota referente a este assunto importante para quem é PJ no Itaú Itaú Unibanco disponibiliza nova modalidade de capital de giro de forma 100% digital agora, os empreendedores podem contratar capital de giro usando seus investimentos como garantia de forma 100% digital via internet bank ou direto pelo aplicativo do Itaú Empresas com a novidade, o cliente não precisa ir mais na agência o dinheiro cai na hora esta funcionalidade é uma exclusividade do Itaú e está disponível desde a segunda quinzena de dezembro com a garantia de investimentos é possível contar com as taxas ainda mais reduzidas e parcelamento em até 60 meses o empreendedor ainda pode utilizar investimentos tanto da empresa PJ quanto dos sócios PF que continuem rendendo durante a aplicação as taxas de juros do produto e suas condições variam de acordo com o perfil do cliente e do seu relacionamento com o banco como contratar? para contratar o empréstimo sem precisar ir até a agência o cliente pessoa jurídica pode seguir os seguintes passos acesse o Itaú Empresas pelo internet ou aplicativo com sua agência e conta acessar o menu crédito empréstimo parcelados simular e contratar fazer uma simulação e selecionar a melhor opção para sua empresa escolher o prazo e a quantidade de parcelas após concluir o processo o dinheiro cai na conta na hora o que é capital de giro? trata-se de um empréstimo parcelado em que a empresa recebe o valor integral na conta corrente podendo escolher um prazo para começar a pagar a primeira parcela com taxas pré-fixadas e parcelas fixas até o final do contrato o produto é um empréstimo parcelado para atender as necessidades de caixa de cada tipo de negócio ideal para organizar despesas ou aproveitar oportunidades para conquistar melhores condições na contratação há possibilidade de utilizar garantias entre elas os investimentos está aí para vocês a novidade para PJ quem tem conta jurídica no Itaú tem essa disponibilidade para vocês fazer um empréstimo através do capital de giro com os investimentos atrelados novidade mesmo porque eu não conhecia essa modalidade para PJ pessoa física a gente acaba conhecendo bastante mas PJ para mim é uma novidade realmente junto ao Itaú caso vocês tenham interesse de abrir uma conta PJ no Itaú fique à vontade só ir até uma agência escolha a sua agência predileta e comente com o gerente que você gostaria que implantasse essa modalidade junto ao aplicativo ou internetbank do Itaú Unibanco tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau